Praias de Cabedelo e aqui em João Pessoa, também na Praia do Bessa, foram encontrados vestígios de óleo semelhante àquele que foi encontrado lá no ano de 2019, em várias praias aqui da nossa região Nordeste. Aí a Capitania dos Portos do Estado, ela realizou a coleta desse material ontem pela manhã, ó, você tá vendo aí. E Vanessa Braz também acompanhou e a gente vê agora os detalhes. Conta a Vanessa. A Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos da Paraíba, realizou na manhã desse sábado e também na manhã do domingo uma ação de coleta de resíduos de óleo. Esses resíduos foram encontrados nas praias de Formosa, Areia Dourada, Ponta de Campina, Camboinha 1, 2 e 3, além de Intermares no município de Cabedelo. Na Praia do Bessa, em João Pessoa, também foram coletados resíduos de óleo. Esse material foi denunciado por banhistas, que acabaram encontrando esses resíduos de óleo no nosso litoral. O material deverá ser encaminhado para análise no Rio de Janeiro. A Prefeitura Municipal de João Pessoa informou que estará monitorando, desde a Praia do Sol até a Praia do Bessa, todo o nosso litoral, através de uma ação conjunta, entre a Secretaria de Meio Ambiente, a CEDURB e também a INLUR. Vanessa Braz, para a TV Tambaú. Obrigada, Vanessa. Aí fica aí o alerta para todos nós, né? Para você que vai aí frequentar uma das nossas praias, fique em estado de alerta. Se você encontrar algo que seja semelhante ou mesmo, né? Algum vestígio desse tipo de material, aí você comunica a Semã aqui de João Pessoa, né? No caso aqui de João Pessoa, também lá em Cabedelo, para que elas possam, nesse caso, né? Acionar a capitania, fazer a coleta do material e tirar isso daí das nossas praias. E, claro, né, gente? Colaborar aí com a investigação de onde está partindo esse material que está chegando aqui nas nossas pressas. Quem tem criança, inclusive, tem que ter cuidado redobrado, tá? Mas a gente vai acompanhar aí esse serviço que está sendo feito, não só aqui em João Pessoa, mas também em Cabedelo. 7 horas e 19 minutos.